E aí pessoal, aqui é o Embaixador da Sinalização Esse pequeno vídeo é pra você Você que tá vendo esse vídeo e os outros Se inscreva, ajude o Embaixador da Sinalização A ter mais inscritos aqui no YouTube Me ajude pra que um dia, se você precisar, alguém possa te ajudar É uma mão lavando a outra, beleza? Se inscreva no canal, que vai me ajudar bastante Tudo de bom, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Ou choque-se!